Se em cada sorriso, se em cada gesto, se em cada olhar, você colocar uma força maior, se você colocar o amor, com certeza Jesus nasceria e em todos os dias o Natal se repetiria. O ano passou e você venceu longas batalhas, sim, e juntos aprendemos grandes missões. Feliz Natal, que em 2021 possamos continuar juntos e conectados, com muito carinho, família Educar Sempre.